Música Olá, boa tarde, eu sou José Luiz Filho e o repórter NBR está de volta com as informações do governo federal nesta tarde de segunda-feira. As exportações de carne bovina para os Estados Unidos devem começar em três meses e gerar mais renda e emprego ao Brasil. O repórter Paulo La Sálvia está no Palácio do Planalto, onde ele acompanhou ao vivo este anúncio. Boa tarde, Paulo. Olá, José Luiz, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Depois de 17 anos de negociação, Brasil e Estados Unidos padronizam os seus sistemas de segurança animal, que vai permitir que vendam carne bovina processada um para o outro. Para o ministro da Agricultura, o acordo abre portas para outros mercados. O que nós estamos recebendo, muito mais, muito mais, do que a possibilidade de mandarmos algumas milhares de toneladas de carne para os Estados Unidos, é a possibilidade de mandarmos para os demais também. E outros países, que nem sistema de defesa às vezes tem, eles dizem também a mesma coisa. Se entrar nos Estados Unidos, nós também aceitamos. O ministro das Relações Exteriores lembrou que o Brasil responde por 20% da exportação mundial de carne bovina, o que rende por ano 6 bilhões de dólares. Para José Serra, o acordo vai aumentar a receita brasileira. Esta medida, apenas em relação aos Estados Unidos, a médio e longo prazo, estando implementada e as exportações se desenvolvendo, pode levar a um acréscimo da ordem de 900 milhões de dólares de receita na nossa balança comercial. Perto de um bilhão de dólares. Para o presidente exercício Michel Temer, o crescimento do setor, a partir do acordo, vai ajudar na geração de empregos. No instante que se firme este acordo com os Estados Unidos, já no passado firmamos com a China, que também é um grande consumidor de carne bovina, carne suína e frangos, nós estamos incentivando o emprego. Certo e seguramente este ato patrocinado pelo ministro da Agricultura, pelo governo brasileiro, vai abrir novos empregos nesta área. Na reta final das obras de integração do Rio São Francisco, o Ministério da Integração Nacional solicitou ao IBAMA a licença de operação do projeto. O IBAMA também vai analisar a execução dos serviços e o cumprimento das regras ambientais da obra, que levará água a 12 milhões de pessoas em 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A água que vai abastecer parte da população do semiárido brasileiro estará disponível em reservatórios no primeiro trimestre de 2017. A conclusão das obras nos eixos norte e leste está prevista para dezembro deste ano. Já está disponível em 14 aeroportos brasileiros um novo sistema de reconhecimento facial. O objetivo é agilizar a identificação de passageiros e combater o tráfico e o contrabando. O novo sistema conta com câmeras ligadas a um computador que identifica possíveis suspeitos de crimes. O passageiro faz o seu check-in no exterior. Quando ele embarca, as portas da aeronave são fechadas e aí então essa informação é enviada para nós. Com base nessa informação de quem são os passageiros, nós cruzamos com os sistemas da Receita Federal e podemos identificar quem seriam as pessoas que deveriam ser fiscalizadas naquele momento. A partir daí, ao desembarcar e apanhar as suas malas, ela vai passar por um local de identificação onde através do sistema vai aparecer quem é aquela pessoa pelo seu rosto e não pelo seu passaporte. E com isso ela será desviada da fila para a fiscalização. E os demais passageiros poderão seguir tranquilamente a sua vida. Eles não precisarão ficar aguardando o tempo que aguardavam até hoje. A linha 4 do metrô do Rio de Janeiro está pronta para receber a população e os turistas. Mas por enquanto, só o público credenciado para os Jogos Olímpicos poderá usá-la. Vamos ver com a repórter Luana Karen como ficou a nova linha. São duas e meia da tarde, a gente está saindo agora do Rio Media Center que fica aqui no centro do Rio de Janeiro, na Praça 11. E nós vamos pegar o metrô até a estação Jardim Oceânico na Barra da Tijuca usando a nova linha 4 do metrô. Vamos ver quanto tempo a gente gasta? A estação mais próxima é a Estácio, que fica a cerca de 300 metros do centro onde estarão jornalistas de todo o mundo. O primeiro trecho da viagem a gente faz usando a linha 1 do metrô que está em funcionamento há 37 anos. Ao todo, transitam pelo sistema metroviário do Rio de Janeiro 840 mil pessoas por dia. Nós levamos 30 minutos do Estácio, no centro do Rio de Janeiro até essa estação, General Osório, que fica em Ipanema. E agora a gente segue nossa viagem pegando a linha 4 do metrô, recém-inaugurada. Por enquanto, a nova estação está aberta apenas para as pessoas credenciadas para trabalhar nos Jogos Olímpicos. Vamos embora! A partir de sexta-feira, quem tiver ingresso para acompanhar os Jogos também vai poder usar o transporte. A linha 4 do metrô estará liberada para o público em geral a partir do dia 18 de setembro. Os 16 quilômetros da linha 4 do metrô custarão 9 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, cerca de 8 bilhões e meio de reais foram financiados por bancos públicos federais. 45 minutos foi o tempo que levou a nossa viagem do Estácio lá no centro do Rio de Janeiro até aqui a estação Jardim Oceânico na Barra da Tijuca. E ao desembarcar aqui, o espectador vai pegar um BRT direto para o destino olímpico da sua preferência. A linha 4 do metrô, como vimos aí, é um dos legados dos Jogos para o Rio de Janeiro. Os Jogos Olímpicos também deixarão legado para a previsão do tempo. Os modelos de meteorologia utilizados nas Olimpíadas de alta resolução espacial vão ser reaproveitados para atividades nos portos e na aviação civil. 20 modalidades esportivas dependem das condições do tempo para serem realizadas. O serviço é prestado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E com essas informações nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho